A equipe do Giro de Notícias também esteve na Câmara Municipal de Rio das Ostras acompanhando a sessão da última quarta-feira, dia 5, e os assuntos que lá foram debatidos. Entre as proposições votadas e discutidas no plenário da Câmara de Rio das Ostras na sessão da última quarta-feira, se falou sobre a questão dos plantões de farmácias, principalmente nos finais de semana. O vereador Ademir Mendes ressaltou que tem sido comum as pessoas que precisam de medicamentos nos finais de semana não conseguirem encontrar farmácias abertas, principalmente em algumas comunidades. O vereador destacou que, a princípio, era necessário que houvesse uma escala entre cerca de 70 a 80 farmácias e drogarias existentes no município, para que esse tipo de serviço não deixasse o consumidor sem acesso aos medicamentos, principalmente aqueles medicamentos para dor imediata, os medicamentos que não precisam especificamente de uma prescrição médica, aqueles que são para justamente aliviar até que a pessoa consiga buscar o socorro médico. Esse assunto foi muito debatido. O vereador Marcelino Dias também esteve falando e dando a sua opinião sobre o assunto levantado pelo vereador Ademir Mendes e também cobrou que seja feita uma escala para que seja respeitada, que todas as drogarias que estão incluídas nessa escala cumpram as suas obrigações quando for de determinação das mesmas. Então, uma questão que foi muito polêmica e que envolveu o debate dos vereadores. O vereador Eloy Dutra também participou desse debate e lembrou que existe uma lei da Câmara Municipal de Rio das Ostras, que basta ela ser colocada em cumprimento, que vai atender essa demanda do consumidor do município, que precisa do funcionamento de farmácias e drogarias nos finais de semana e feriados para não ficar sem acesso a medicamentos que muitas vezes podem minimizar a dor, o sofrimento, até se conseguir um atendimento médico. Também nesta reunião de quarta-feira, dia 5, o assunto da parceria público-privada entre Prefeitura e Odebrecht voltou à tona. E a reportagem da TVA esteve conversando com o presidente Alzenir, o Nini, que falou sobre o seu posicionamento com relação a esta polêmica. Realmente é uma polêmica, uma polêmica já falada pela cidade toda. Hoje estamos passando por um problema muito sério com relação ao nosso município, essa PPP, essa parceria público-privada. Mas fizemos a comissão, que nós já temos o laudo da comissão da Prefeitura e nós estamos montando a nossa. Montei, mas eu tive que desmontar até por conversa com os vereadores, mas na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos votar essa comissão especial para apurar alguns fatos. Temos certeza que existe irregularidade e vamos apurar. Só através de uma comissão especial que nós podemos confirmar. Se Deus quiser, nós vamos dar aí 60 dias, podendo prorrogar por mais 30 dias. E eu tenho certeza que nós vamos ajudar o município, porque nós já temos, como eu já disse, já temos o laudo da Prefeitura e temos que ter o laudo aqui da Câmara. Vamos trabalhar para isso. Essa questão da PPP tem sido um dos principais temas de debate no meio político em Rio das Ostras nas últimas semanas, principalmente porque está afetando diretamente o orçamento do município. Houve um bloqueio de verbas há menos de um mês e esta semana mais recursos que viriam de royalties para a Prefeitura de Rio das Ostras foram bloqueadas por conta desta disputa entre o município e a Odebrecht. Algumas semanas depois de ter sido bloqueado cerca de R$ 16 milhões nas contas do município de Rio das Ostras, o Banco do Brasil e a Odebrecht Ambiental, detentora do contrato de concessão para ampliação e operação do sistema de esgotamento sanitário da cidade, voltaram a bloquear no último dia 24 de fevereiro o valor de R$ 7.934.304,31 das contas da Prefeitura, exatos 87% do montante recebido de royalties. O novo bloqueio nas contas do município por meio da atuação do Banco do Brasil, instituição financeira gestora do Fundo Garantidor da PPP, aliadas com constantes investidas da Odebrecht Ambiental nas receitas de royalties de petróleo, possibilita verificar a excessiva onerosidade do contrato, segundo a Prefeitura. Inclusive, a Prefeitura alega que esse contrato hoje é responsável pela asfixia financeira do município e diz que isso reforça a insustentabilidade do modelo assinado no ano de 2007. Uma polêmica que promete ainda render muito essa disputa entre a Prefeitura e a Odebrecht Ambiental. E assim nós vamos chegando ao final deste Giro de Notícias. A qualquer momento, nós voltamos com novas informações para você, aqui na sua TVA, Você em HD. E assim nós vamos ao final deste Giro de Notícias.